Bom, depois de quase 500 vídeos aqui no YouTube, simplesmente não dá para continuar as coisas como vinham sendo feitas. O algoritmo do YouTube mudou bastante, derrubando canais, visualizações, monetização em cerca de 75, eu tenho conhecido que caíram 80%. Como é que você faz para continuar no jogo, mantendo o seu canal, a qualidade do seu canal, a qualidade dos seus vídeos, o seu propósito de levar a educação financeira adiante desse jeito, simplesmente não temos mais condição de continuar. Mas antes que a minha mãe ligue aqui para mim, para me perguntar o que aconteceu, nesse vídeo eu vou te mostrar o problema que o algoritmo do YouTube está criando e destruindo os canais de educação, não só de educação financeira, e eu vou te mostrar como que você vai poder fazer para ajudar o seu criador de conteúdo, não só eu aqui do Dinheiro Com Você, mas todos que você gosta. Como é que você pode aí do seu lado ajudar o criador de conteúdo a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e impactar mais gente na nossa causa da educação financeira por aqui. A gente está completando 500 vídeos aqui no YouTube, acho que até já chegamos nessa marca. O prazer de ter chegado até aqui é enorme, mas chega uma hora que as coisas têm que mudar, né? E não é clickbait, não estou inventando nada para você. O YouTube está virando uma plataforma de entretenimento, assim como o TikTok é, por assim dizer, né? O Instagram também é assim. Na sua maior parte ainda tem conteúdos educativos lá, mas na maior parte o pessoal vê foto, curte e compartilha e enfim. Não que não tenha valor isso. Estou dizendo o seguinte, e os conteúdos mais profundos, mais densos? Como é que eu faço para te explicar uma coisa que eu não consigo te explicar dentro de um tempo de um miojo? As coisas não acontecem assim. É algo assim que deixa o trabalho totalmente inviável e eu precisei tomar coragem de fazer esse vídeo levando para você essa informação e essa notícia de que as coisas vão mudar por aqui. Vídeo do fundo do coração mesmo, coração aberto, sem edição, sem aquelas edições que você está acostumado a ver aqui no nosso canal. Mas porque esse vai ser o último vídeo que a gente vai gravar desse jeito para você. E com o coração partido, isso é verdade, né? O último vídeo que a gente vai gravar aqui com esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Vamos ao cenário, o que se passou do ano passado para cá. Se em 2020 as pessoas estavam presas em casa e assistindo muito mais YouTube e todos os canais cresceram, muitos canais cresceram como o nosso, em 2021 as pessoas começaram a sair de casa. Mas não explica tudo. Eu conheço um colega, um criador de conteúdo, que caiu 80% as visualizações e quase 90% a receita do canal. O nosso canal caiu bastante também, tanto em views quanto em monetização. E já que eu te explico, eu vou te mostrar o lance, como é que funciona essa história de YouTube, receita do YouTube e como é que a gente produz o nosso conteúdo aqui por trás das câmeras. Nesse meio tempo, aconteceu que, primeiro, o TikTok hoje, só de falar a palavra aqui, não sei se esse vídeo vai ter o seu alcance reduzido, mas enfim. O TikTok nos Estados Unidos passou a ter mais watch time que o próprio YouTube agora em 2021. Tanto que eu penso que o algoritmo do YouTube está muito perdido com essa história, tentando correr atrás, criaram shorts e os criadores de conteúdo não fazem a menor ideia de que caminho seguir, se deve fazer shorts e não deve, como que mistura shorts com o conteúdo tradicional, como é que fica a retenção, porque o YouTube olha muito a retenção. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse lance de retenção e como é que você pode ajudar os criadores de conteúdo. A gente está perdido por aqui como o próprio YouTube está perdido por lá. Tanto que o próprio Instagram copiou a receita do TikTok nos Reels e agora o YouTube copia nos shorts também. Pois é, está todo mundo seguindo com medo para caramba desse gigante chinês que apareceu. Isso reflete muito a perda de atenção das pessoas. As pessoas cada vez mais querem conteúdos diretos ao ponto. Tanto que a gente mudou bastante coisa aqui também, tiramos vinheta. Não sei se você percebeu, tiramos o bom demais da conta para a tristeza aqui do nosso editor também. A gente está fazendo tudo para fazer o vídeo mais assertivo, mais na veia para você assistir e inclusive economizando seu tempo, que é uma baita honra quando você clica, quando aparece uma capinha, uma thumbnail e você clica para ver o nosso vídeo e nos dar essa atenção. Você poderia estar fazendo um monte de coisa, saindo com a sua família, lendo um livro, assistindo Netflix, vendo a Globo. Não, mas você está assistindo o nosso canal. Isso é uma baita honra e eu agradeço de coração. Eu sempre vou ser grato a você. Muita gente manda mensagem para a gente, como você nos ajuda. A minha vida mudou depois que eu vi o seu vídeo, mas a gente só coloca, só dá aquela chama inicial ali. Todo o mérito da conquista é de quem coloca na prática, porque só você que está aí do outro lado, você sabe como é difícil mudar uma realidade financeira. E nesse cenário também, além desse fenômeno TikTok e o algoritmo perdidão da história, a gente tem também os podcasts. E o lance com os podcasts é o seguinte, o YouTube mostra o vídeo para você e ele tem as propagandas. Então, aquela propaganda, um percentual vai para o criador de conteúdo e um percentual fica para o YouTube. Então, pensa bem, o YouTube, quando você abre o aplicativo, a luta dele é para que você não saia dele. Porque se você sair do YouTube, obviamente o YouTube para de ganhar dinheiro. Então, qual que é a sacada do algoritmo? Mostrar para você conteúdos que você esteja mais propenso a clicar. Seria como uma biblioteca que você tem centenas, milhares no YouTube, milhões de vídeos por dia. E o criador de conteúdo, ele precisa ser assertivo, fazer temas mais quentes para que você clique. E nada consegue superar podcast. Porque você tem vários pontos. Primeiro, pessoas famosas. Segundo, mulheres bonitas. Terceiro, pessoas famosas barra mulheres bonitas brigando, que é pior ainda. Que você vai clicar, né? Tretas do Danilo Gentili com Rafinha. Como é que a gente concorre com o conteúdo te ensinando sobre tesouro direto com treta de famosos. Então, o YouTube vai te sugerir um vídeo mais clicável. E aí, barra, clickbait, barra qualquer outra coisa. E também vai sugerir para você um vídeo que você vai ficar meia hora, vinte minutos. Em vez dele ter que assistir cinco vídeos do dinheiro com você. Ele te sugere um vídeo que você vai ficar meia hora, que é o caso dos podcasts. E nesse jogo, você fica pensando como que um canal de educação, sobretudo de educação financeira. E aqui, eu penso que a gente paga muito por uma situação, que é querer vender para você a realidade que eu vivo. Eu não cheguei na minha independência financeira investindo dinheiro. Eu cheguei investindo praticamente só em mim. Que foi empreendendo vinte anos. Que foi me aprimorando. Eu sou técnico de eletrônica, depois eu fiz engenharia, depois eu fiz um MBA. Isoladamente, nada disso explica nada. Mas é um somatório de forças que eu diria que eu só consegui chegar onde eu estou. E poder ter a liberdade geográfica, liberdade de tempo. Foi empreendendo, foi trabalhando. E todos os educadores financeiros que eu conheço são assim também. Embora alguns gostem de falar para você que investimentos, você vai ficar rico amanhã. A gente aqui escolheu não seguir esse caminho. Não falar a verdade para você. Você não vai ficar rico amanhã com investimentos. E o meu patrimônio que não está alocado nos equities das minhas empresas, ele está no mercado financeiro. Só que não é isso que vai mudar o seu jogo. Vai mudar o seu jogo você sendo uma pessoa melhor. Você sendo mais apto a ganhar mais dinheiro. E sem aumentar tanto o seu padrão de vida. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Não é catando migalha. Não é economizando no cafezinho. A gente escolheu ir por esse caminho, que eu acho que é um caminho assim, mais difícil. Porque depende muito mais de você do que de mim. Eu não tenho uma pílula mágica para te vender. Eu não vou te iludir. Eu não vou te vender o que eu não tenho para mim. Entendeu? E nessa história, o que a gente tem? Visualizações caíram muito. Receita de YouTube. Então, aí nessa divisão que o YouTube faz de pedaço da receita para ele e pedaço para o criador de conteúdo. Os views caíram bastante e a receita do YouTube, que o YouTube paga para a gente hoje, não paga nem o meu editor. Para você ter uma ideia. E aqui tem, sei lá, tem umas 10 pessoas aqui. Tem roteirista, tem dois editores e mais um cara que a gente está contratando. E já vou contar para você onde que a gente vai sair dessa. Temos assessoria de imprensa. Temos a parte comercial. Então, como que você sustenta um canal do YouTube? Principalmente a gente que não tem curso, né? Depender de AdSense já era, não tem chance. Já não pagava as contas antes. Mas agora caiu de uma maneira absurda. A renda, o dinheiro que o YouTube paga para a gente. Tudo por consequência dos vídeos sugeridos. Porque o pessoal fala de SEO para YouTube. Se você pegar alguns vídeos, igual a gente fez recentemente, Tesouro Direto, ele aparecia. Top 2, Top 1, Top 3. A gente consegue fazer vídeos super relevantes ao tema que a gente está fazendo. Só que as pessoas não estão buscando Tesouro Direto. As pessoas assistem vídeo porque o YouTube recomenda um vídeo para você e você consome aquele vídeo. Você nem estava pensando em Tesouro Direto. Aí eu faço um vídeo e você vai olhar e fala, caramba, o Willian está falando de Tesouro Direto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Então, nessa situação, principalmente a gente que não tem curso, não tenho nada contra cursos online. Inclusive a gente vai lançar o nosso, o nosso ano que vem. Mas eu preferi fazer o caminho, construir a casinha primeiro. Entregar valor, entregar valor. São quatro anos, quatro anos e meio praticamente. Entregando valor, gerando conteúdo de graça para você. E hoje o que permite trazer esses conteúdos aqui para você são os nossos parceiros. Os que hoje são o modal mais e a Avenue, que são duas corretoras que eu uso, inclusive, para investir no Brasil e no exterior. Eu não trago nada para você que eu não uso. Essa é outra coisa que trava a nossa receita aqui. Porque se o produto eu não acredito, eu não trago aqui para você. Você nunca vai ver nada aqui que eu não uso. O que não me impede de você ter uma experiência adversa da minha. Isso faz parte do jogo. Mas só tem empresa séria que eu conheço, que eu mesmo utilizo. O meu dinheiro está em jogo, Skin in the Game. E desse cenário todo, o que a gente vinha pensando? Vamos fazer mais conteúdos. Porque eu acho que isso que vai fazer o negócio ficar bacana. Acontece que tem dois fenômenos. Primeiro que somos humanos. Quanto mais conteúdos a gente fizer, sobretudo que depende muito de mim, de estar aqui na frente para você. Menos especiais vão ser cada vídeo. Porque não dá para fazer o vídeo da minha vida duas vezes por semana, três vezes por semana. A gente chegou a ter três vídeos na semana, bem recentemente, durante uns dois meses. E para a nossa surpresa, não adiantou nada. Nessas últimas duas, três semanas a gente deu uma melhorada boa aqui em views, esse tipo de coisa. Dessa história toda, que a conclusão que a gente tem é que, do jeito que estava, não tem condição de se manter. Não tem condição de continuar produzindo cada vez mais vídeos. Se a entrega do YouTube não está a mesma, inclusive você ser inscrito ou não no YouTube, não é hoje a coisa mais importante para o YouTube te recomendar um vídeo. Ele conhece o seu comportamento. Então, se você está vendo muito podcast, você pode não estar inscrito em nenhum deles. Ele vai te mostrar algum vídeo hora ou outra. Inclusive, escreve aqui para mim se você tem esse hábito de assistir podcast para eu ficar sabendo também. A gente vem sofrendo bastante, é difícil manter um projeto de pé, algo que eu dediquei meu sangue, minha alma aqui, sobretudo no começo, quando eu fazia tudo sozinho. Hoje tem uma equipe aqui, graças a Deus, tem muita gente boa aqui comigo. Mas, no começo eu fazia tudo sozinho, então já deixei de viajar com minha família por muitas vezes. Tudo para não falhar com você, que está esperando o nosso vídeo, e com o algoritmo também. Bem, onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro eu vou contar o nosso plano aqui, como que vai ser, qual que é a nossa proposta, e daqui a pouco eu te conto como é que você pode nos ajudar e ajudar todo criador de conteúdo que você gosta. Vamos lá. O que então que a gente pode fazer nessa loucura, que está esse algoritmo maluco, essa tiktokinização do YouTube e também dessa apelação maluca que está por conteúdos apelativos, de famosos, de briga, de treta, como é que a gente faz para sair disso? No fim do dia, o que o criador de conteúdo precisa? Que você clique no vídeo quando ele é mostrado para você, e que você assista ao vídeo e interaja com ele. Deixe seu like, comenta no vídeo. Eu quero pedir isso para você nos nossos vídeos, nos vídeos de quem você gosta. Se você quiser ferrar um criador que você não gosta, sai no meio do vídeo. Tomara que os haters não escutem isso, que não é o dislike que ferra a vida. O que ferra a vida é clicar e sair. Todo criador de conteúdo precisa que você faça isso. Clique quando aparece para você, quando é sugerido para você, quando chega nas notificações. Ligue as notificações, veja o quanto antes o vídeo e assista o vídeo o máximo que você puder. Interagindo, deixe um comentarinho. A gente, inclusive, responde para você aqui no canal. E também lá no Instagram, né? A gente tem um trabalho pessoal de responder as pessoas por lá. O convite fica para você nos conhecer também lá no Instagram. Pois bem, como que eu faço os vídeos ficarem cada vez mais atrativos para você que está aí nos assistindo? Dois pontos. Primeiro que, se a gente fizer vídeos muito específicos sobre Tesouro Direto, ações, FIIs... Não que isso não vai ter mais aqui no canal, mas a ideia é ter mais vídeos de conteúdos generalistas, sabe? Que possa interessar até o cara que nunca pensou em investir na vida. E ele cai dentro do nosso vídeo e ali ele começa a aprender, começa a tomar gosto pela coisa. Porque, convenhamos, né pessoal? Quem que está em condições mesmo de investir? Você pegar o mercado, a situação, a realidade financeira do brasileiro, sobretudo, né? Com seus 2.500 reais de salário. Você paga o quê? Com um botijão de gás a 100 reais, gasolina a 7 conto? Então, você vai afunilando. Quando chega no final, parece que é só um nichozinho de pessoas ali que estão interessadas em investir. Que a gente vai continuar suprindo a demanda. Só que o canal vai ter coisas mais interessantes do ponto de vista de assistir como se fosse um documentário mesmo. Não uma aula, sabe? A gente sempre procurou não fazer os vídeos virarem aula. Que eu odeio o sistema educacional de você ficar sentado e uma pessoa ficar falando na sua cabeça. Sobretudo, tanto que mudou a nossa mente nesses anos com o advento da internet e do celular, né? A gente até fez um vídeo sobre um recado para você que tem menos de 40 anos. O perigo que isso está tomando. Mas, enfim. Os vídeos aqui do canal vão ser muito mais bem produzidos para você. Então, a gente vai ter um vídeo por semana, domingo às 10 horas da manhã. Tá bom? Domingo às 10 horas da manhã. Se eu puder contar com a sua atenção nesse horário, você deixar reservadinho ali para clicar e assistir o nosso vídeo. Dar uma comentadinha, dar uma zoada em mim lá. Que eu adoro quando o pessoal me zoa também. Eu pego para brincar, para responder. Porque, para mim, a coisa mais legal que tem é responder para você. É criar a comunidade e ver vocês se respondendo lá dentro também, né? Sinal que a discussão está evoluindo. Está saindo de mim a vontade de falar daquele conteúdo. Porque uma pessoa colocou uma dúvida, a outra já respondeu. Isso, comunidade. Comunidade é tudo. A gente está contando nesse domingo agora. A gente vai falar da cyberpandemia. Que é um assunto bem tenso. Que quando eu fui me aprofundar para fazer o conteúdo para você, a gente quase caiu de costas. Para você ter uma ideia. E um conteúdo bem produzido. Com animação, com motion graphics. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso vídeo. A gente gosta muito de desafios. Sempre é bastante ruim mudar o jogo, sabe? Mas agora a gente vai ter a oportunidade de fazer vídeos mais caprichados para você. E o que a gente pede em troca é esse compromisso de você chegar no domingo de manhã. Falar, olha, domingo às 10 horas da manhã. Eu vou parar, vou assistir o Dinheiro Com Você. Clica. Nem que for para você não ver. Não estiver olhando ali. Clica. Assiste. Deixa o celular tocando. Vai escutando. Mas eu acho que você vai curtir bem mais se você assistir. Porque a gente está caprichando na edição. Você vai ver. Edição, roteiro. Tudo diferente. É um canal todinho diferente para você. E nesse aspecto eu fico muito feliz, né? Eu estou te falando que sempre vai ser só domingo. Eventualmente eu posso voltar aqui num plantão extraordinário. Trazendo para você esse tipo de conteúdo mais temporal que saiu na semana. Um bate-papo, uma live. Que é coisa bem legal de fazer também. E tem coisas que você pode fazer também que eu te peço de coração aberto. Que não te dói nada e eu não ganho nada com isso. Por exemplo, é você abrir a sua conta no modalmais e na Avenue. Que são dois parceiros que assim que se você abrir conta eu não vou ganhar nenhum real com isso. Não é assim que o nosso sistema de remuneração funciona. A gente recebe um FII fixo. Não tem X reais a mais para você abrir conta. Mas você também pode experimentar o trabalho desse pessoal. Que são produtos muito bons. Que inclusive eu utilizo no meu dia a dia. Para a conta digital e corretora que é o modal. E para investir no exterior que é a Avenue. Você abre conta de graça. Aprende a investir. Começa a se interar mais com esse tipo de conteúdo. E o seu aprendizado começa a acontecer a partir dali. Então cuide do seu criador de conteúdo. Porque assim, não estou reclamando da vida não. Está tudo certo. Está tudo muito bem. Financeiramente inclusive. Está tudo beleza. Só que pessoas esquecem disso. Dá a impressão que pega um conteúdo. Eu saio falando para você aqui. Eu não planejei nada disso. E ele vai para o ar daqui 15 minutos. Quem dera se eu tivesse a capacidade de sentar aqui olhando para você assim. E falar de um assunto qualquer. Com a corretude que um roteiro que a gente prepara aqui tem. Com começo, meio e fim. Com pontos marcados no vídeo. Mantendo a retenção sua até o final. Ou até o maior ponto possível. Outra coisa que você pode fazer do seu lado aí. Gostou de um vídeo? Assiste o próximo do canal. O YouTube vai entender. Caramba. Toda vez que eu indico ou mostre um canal dessa pessoa. O telespectador ou o espectador. Telespectador é coisa de velho, né cara? Parece coisa de televisão. O espectador assiste um outro vídeo do canal. Quer dizer que ele tem relevância para você. E sem contar que se você assiste o YouTube te recomenda mais vídeos nossos. Você não fica por fora, né? Então, o jogo mudou totalmente. O algoritmo sempre muda. Não dá para ficar só xingando o YouTube. Porque a gente depende deles também. E foi o caminho. Não é nosso o YouTube. Não tem nada que eu possa fazer a não ser me adaptar. Mas o que a gente está tentando fazer é fazer o limão virar uma limonada. Sabe? Tirar essa dificuldade. Para quê? Porque a gente tem condições de fazer conteúdos mais especiais. E eu penso assim. Que claro que tem a parte financeira da história. Mas tem... Pô, para quem cria conteúdo, cara. Tem aquele gostinho assim, sabe? Fala, pô. Que vídeo que vocês fizeram, cara. Que vídeo legal, cara. Que lá me emocionou, pô. Eu dei risada para a cara. Qualquer emoção que você sentiu. Até raiva minha. Você curtiu. Você compartilhou. Sabe? Aquilo ganhou o seu dia. Tanto que eu me coloco aqui na posição, né? Eu não posso sentar nessa cadeira aqui. E deixar o seu dia pior do que você chegou antes. E isso não importa o que aconteceu na minha vida, pessoal. Às vezes tem problema em casa. Problema aqui na empresa mesmo. Mas a minha função... Eu não tenho direito de te encontrar e te deixar sair do vídeo pior do que você chegou. Tanto do ponto de vista emocional, como também do ponto de vista de conhecimento. Então, a gente sempre vai atrás. A gente fez, por exemplo, o jogo do X-Infinity. A gente embarcou no negócio. A gente comprou os X's, né? Quase mil dólares lá de X. Não tenho pretensão nenhuma da parte financeira desse troço. É para levar conteúdo para você. Como é que eu vou falar do negócio para você que eu não conheço? Sabe? Só que, como você está vendo, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso leva tempo, né? Leva muito tempo para fazer. Eu brinco que a gente aqui é meio dinossauro para produzir conteúdo, sabe? Porque até inveja os criadores de conteúdo que chegam, fazem um vídeo do nada e te levam conteúdo. A gente fica escovando o assunto. Vamos além. Eu acho que você tem que assistir um vídeo nosso e falar assim... Tá bom, e aí? O que eu faço? Ou... São dois pontos, né? Descomplicar conteúdo é muito difícil. Falar de um jeito fácil é difícil. Porque se eu tiver que fazer um roteiro aqui de Selic, eu faço para você em dois minutos. Só que você vai entender. Vai ser útil para você? Vai ser legal? Vai ser engraçado? Ou você vai se sentir parado dentro de uma sala de aula? Ou o que é a Selic? Selic. Igual faziam com a gente quando a gente estava na oitava série e a gente não aprendia nada, né? Porque simplesmente não tinha envolvimento. Eu acho que está tudo certo do ponto de vista de gratidão, do que a gente conseguiu, da sua honra de estar até agora com a gente nesse vídeo. Cara, é impressionante assim. Uma gratidão muito grande de ter você aqui e do que a gente construiu juntos. Agora, as coisas mudam e a gente tem que se adaptar. E com isso, quem sabe, a gente pode ter vídeos que você vai curtir ainda mais, todo domingo às 10 horas da manhã. E as pessoas ficam assim, tá bom, mas como eu faço para te ajudar? Tamo junto, a gente é uma comunidade, né? Como é que eu faço para te ajudar na história? Simplesmente clique no vídeo, toda vez que aparecer para você, liga as notificações, se programa para isso, assista o vídeo inteiro, comente e prestigie os nossos patrocinadores, porque eles fazem as coisas acontecerem, né? Então, do ponto de vista de perenidade do negócio, as coisas são possíveis assim, né? Ter parceiros que a gente confia, ter você que a gente confia e explicar para você qual é o jogo do YouTube e o que faz um criador de conteúdo ser recompensado do ponto de vista de mais pessoas saberem, sobre educação financeira, é isso, é isso no final da história. Quando você faz essas coisas que a gente está falando, o YouTube recomenda para mais pessoas e mais pessoas aprendem. E o cara que não estava nem pensando em investir e o cara que estava em dívida, como a gente recebe no Instagram, né, cara? Graças a Deus e os seus conselhos, seus ensinamentos, hoje eu não devo mais, minha vida mudou. De novo, é mérito do cara, né? Mas eu me sinto parte disso, um pouquinho, mas eu me sinto parte. Gente, cada vez que você interage, que você compartilha, você clica, comenta, qualquer coisa, enchi nos comentários lá, o YouTube entende, esse vídeo é relevante. Então, eu vou mostrar para mais pessoas. Aí o cara que estava na poupança descobre que estava perdendo dinheiro na poupança. É o cara que estava devendo ou o cara que ia tomar um empréstimo e não conseguir pagar e o banco tomar o bem dele. Ele, de repente, começa a estar no jogo de novo. Falou, peraí, deixa eu ver como é que funciona isso. Domingo, 10 da manhã. Coloca aí o aviso, assiste os nossos vídeos, interage, comenta. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 15 de setembro, que é quando esse vídeo está indo para o ar, você já pode ter a oportunidade de assistir o vídeo da cyberpandemia que está aqui. E me cobra lá para você ver se o vídeo não ficou diferente. Tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau.